Música Oi gente, novamente, tô dando oi, sabe por que que eu parei? Como vocês podem ver, até o cenário aqui mudou Mas eu voltei porque eu não deixaria vocês na mão, né? Música Ok, bolsas! Todo mundo sabe que eu amo bolsa Amo, quero todos do planeta Terra Mas eu gosto de, tipo assim, juntar dinheiro E eu compro aí, eu compro pouca roupa, pouco sapato E eu compro uma bolsa muito boa, de marca Mas dessa vez eu preferi comprar outras coisas, tipo, bastante E comprar bolsas mais baratas Comprei esta Chanel Brincadeira, gente Ela é da Bibi Comprei na Ross Óbvio, linda Amei, vou usar muito Cinza a gente usa demais, né? Porque combina com tudo É uma cor neutra E eu gosto sempre de comprar com coisas douradas Eu não gosto muito de prata Então fica a dica pra quem quiser me dar um presente Pode ser bolsas, que eu amo E com dourado, por favor Mas se for muito bonito, se for com prata também Se for uma Chanel, uma Prada Não ligo se for prata Vai ser até toda prata Esta bolsa Para quem viu no Snap Eu mostrei o preço dela no dia Foi 32 dólares E é linda Gostei Muito bonito Esta bolsa eu comprei no dia 4 de julho Que teve uma promoção É da Michael Kors Tem um MKzinho aqui Eu achei ela linda Mostrei também no dia que eu fiz o pasturão no provador Que eu comprei as roupas Eu comprei essa bolsa E ela foi, se eu não me engano Foi 129 dólares Ela é de couro O cheirinho dela nem é muito bom Porque é de couro, não é coisa de couro Porque é muito bom Mas ela é linda Amei Gente, essa bolsa Eu mostrei ela no Snap No dia que eu fui na Kate Spade Eu até achava que ela estava bem cara Mas não estava Foi 67 dólares E é da Kate Spade E eu usei ela as férias inteiras E ela cabe muita coisa Ela tem um buraco negro Essa bolsa Sério Botei muita coisa em dela E a minha carteira Que eu estava precisando de uma carteira Comprei esta carteira linda Maravilhosa Que eu amei Da minha cor preferida Na Kate Spade Cheiro maravilhoso Eu gosto, gente Coisa nova Foi 58 dólares Eu mostrei para as pessoas Foi, tipo, bem barato Porque é de marca, né? Então foi bem barato Ah, tem essa blusa solta por aqui, gente Comprei na Marshalls Essa blusa Achei ela fofinha Foi 19,99 Na Marshalls Ela é da Calvin Klein E eu gostei dela Claro, né? Eu comprei Então gostei Já que a gente está Nas bolsas e carteiras Vou mostrar essas outras carteiras Essas carteiras aqui Eu comprei na Ross Essa daqui é da Tommy Linda jeans Eu achei uma fofura ela Foi 13,99 Comprei para dar de presente Comprei uma igual também Essa é para minha esteticista Cláudia Te amo, amor E é da Tommy, gente Amei Mesmo preço Essas bolsinhas aqui Eu comprei para dar de presente Na minha célula Foi Essa daqui foi 6,99 Me roubaram um dólar Que essa daqui é igual E foi 5,99 Eu nem vi Só tinha olhado para esse 10 Então 6,99 5,99 Vai entender porquê Porque uma é preta E a outra é Que conhece Aí eu botei Uns coisinhas aqui dentro Já, né? Porque para levar para a viagem Na hora vou mostrar Os perfumes para vocês Mas eu comprei Esses perfumes Mini Foi tipo 4,99 Cada um Na verdade Esse daqui foi Da Dius E foi 2 por 10 dólares Que também é para as minhas discípulas Esse daqui Maravilhoso esse perfume Muito bom É da Taylor Swift Incredible Things Foi 4,99 Também Tá aqui dentro Comprei essas necessarizinhas Lindas Amei Olha, tá escrito Joias Maquiagem E eletrônicos Foi na Royce 9,99 Comprei na Royce também A Royce vai me contratar Tô sentindo Royce, manda presente Tô precisando de você Que eu gasto muito lá Então Custa nada Ganhar as coisas, né gente? Não custa Royce me patrocina Comprei Vocês viram Sou a louca da agenda, né? Comprei várias agendas Dessa daqui Também para dar de presente E pra mim mesmo Para minha própria satisfação Pessoal Que eu amo Escrevo só meu nome E fica lá Eu gosto Ah Tem uma coisa interessante Sobre essas agendas É que elas têm versículos bíblicos Por isso que eu gostei tanto também Essa daqui Tem 1 Coríntios 13,13 Fé, esperança e amor Mas de todos o maior é o amor Lindas Minhas agendinhas Eu comprei várias Elas foram R$4,99 Na Ross Comprei na Marshalls Esses Glossinhos aqui Foi R$3,99 Amei Achei lindo Comprei para dar de presente também É da Nude Lips Gostei muito E eu já usei um desse E ele é super bom Este daqui Comprei na Ross Foi R$7,99 Esse conjunto da Vamp Me Up É São vários tons escuros de batom Já até dei um aqui Dei de presente pra Aline Que daqui a pouco vocês vão conhecer ela R$7,99 Comprei pra dar de presente também Comprei este kit aqui de batom Com vitamina E Eles são muito bons As cores são lindas Vocês estão falando muito alto Amor Fala mais baixo Por favor Ele deve ter virado o olho Vou abrir aqui Gente Pra vocês Pra vocês verem É muito bonito Muito mesmo Eu amei Olha aqui Vou mostrar pra vocês Que lindo Esse daqui É o Sugar Achei lindo Como eu sou apaixonada por nude Foi uma das minhas cores preferidas Não vou mostrar de um por um Queria mostrar aqui mesmo Pra vocês Foi R$6,99 Comprei esse brinco aqui na Bibi Foi R$12 Eu até mostrei no dia lá no Snap Esse brinco aqui Eu achei ele lindo Foi o único par de brinco Que eu comprei nessas férias Não comprei acessórios Porque nas últimas férias Eu comprei muitos acessórios Então Não vale a pena Comprar Aqui Vou mostrar os perfumes Esse perfume aqui Da CK One É de 200ml Da Calvin Klein Eu comprei pra dar de presente também Pra Família da minha secretária Eles tem 5 filhos Então eles precisam de perfume grande E bom, né? Então eu comprei esse daqui Da Calvin Klein Pra dar pra eles Já que trabalha comigo Comprei esses dois aqui Da Victoria's Secret Comprei pra dar de presente Ai, que bom Amei Comprei na Ross Tá aqui o preço Só pra não dizer que é minha mentira Aqui, ó 10,99 Ross Tá mentindo Ou não Não é verdade Perfume da Michael Kors Eu comprei na Ross Também Mas como eu tirei o plásticozinho E o preço tava no plástico Não deu pra ver Pra vocês Darem uma olhadinha Ele é lindo Eu amo gente cheirosa Gente, detesto gente fedida Então eu dou perfume pra todo mundo Que anda comigo Tem gente que não tem jeito ainda, né? Eu sou fedido Mas Mas é verdade Então Comprei esse daqui Tô pensando ainda se eu vou dar de presente Ah, ele foi 25 dólares Da Michael Kors É o Very Hollywood Amei Ah, esse daqui eu não tirei ainda Da caixinha Foi 4,99 Da Taylor Swift Mas eu vou tirar da caixinha Pra levar Esse daqui eu comprei pra mim Pra levar em viagem Da Jimmy Choo Ele foi Carinho Ele foi 39,99 Porque a Jimmy Choo É bem caro Comprei na Royce também Essa Royce tem tudo, viu gente? Tem até coisa pra casa Tem decoração Tem tudo Cama, mesa e banho Tem perfume Tem roupa Tem sapato Se tu bobear lá Eles até te vendem também Aqui, ó Lindo Maravilhoso Maravilhoso Esse perfume Eu amo esse perfume Sem nem o nome dele Mas eu amo Só a Jimmy Choo O Jimmy Choo não quis dar nome Perfume Quem pode, pode Dar próprio nome Tá fazendo um perfume O Arissa Amo esse perfume Não sei qual é a frente dele Esse perfume é muito bom Não quero Quero ficar cheirando Aquele é bom demais Passar É da Juice Couture Foi 35 dólares 34,99 Foi na Royce E ele é de 150 ml Comprei para a minha pessoa Bom Vitória Secret Comprei esse E o perfume dele também Que é a colônia, né? Pra quando sai do banho Dormir cheirosa, né? Pro marido e tal Vocês entenderam, né? Rola Quando a gente usa Pra comer bom A noite E Eu só comprei isso também Na Vitória Secret Porque Que é, Raquel? Eu faço, tá? Sou casada E aí Eu só comprei isso Na Vitória Secret Porque Porque eu quis Só quis comprar isso mesmo Enfim Comprei Pra dar de presente também 4,99 Royce Eu tirei da caixinha Que eu vou tirar tudo da caixinha 4,99 Royce Esse daqui é assim Tipo Rolãozinho Da Juice Pra dar de presente também E Minha gente Que eu não gostar, viu? 4,99 Olha esse, gente O Honey Da Marc Jacobs Queridinha das vlogueiras Comprei, ó 7,99 Bom demais Comprei, ó Um monte de pessoas Comprar de presente Que o povo vai gostar O povo gosta quando eu viajo Carbon Coco, gente Comprei na internet Eu e a minha irmã Depois eu mostro pra vocês, né? Faça um vídeo Eu escovando meu dente preto Pra Clarear os dentes É carvão Vou botar onde agora Que eu não quero sujar Vou botar aqui Peraí Que mais Ah Vamos para Nós já estamos Nos cosméticos, né? Eu uso Esse shampoo aqui Tipo Sempre amo Meu queridinho Amo esse shampoo Eu comprei Por 16,99 Da Joico Comprei na Marshalls O shampoo e o condicionador Gosto muito Eu uso também A hidratação deles Mas a hidratação Eu não comprei dessa vez Porque eu já tenho em casa E Usei tanto esses dias aqui Que, ó Já tá leve Que bom Não vai pesar muito na mala Minhas comprinhas de farmácia Agora Comprei rímel Eu amo Esse é meu rímel preferido Da vida Eu amo demais Esse rímel Esse daqui Eu ainda não testei E não vou fazer Review Pra vocês Resenha dele Porque eu não sou blogueira Então Quando eu usar Não vou falar também Quando eu vou usar Também comprei Essa base Esse pó Não usei ainda Comprei essa base Comprei Da Revlon Esses batonzinhos Aqui Pra dar de presente Ou pra usar também Olha que linda Essa cor Maravilhosa Comprei Esses aqui Eu tô usando Um deles Mas não é esse É um que tá no banheiro Eles são Muito, muito Sequinhos Da Revlon Foi muito baratinho Foi tipo assim Acho que Sete dólares Cada batom Desse aqui Foi oito dólares E a base E o pó Eu não lembro Comprei esse esmalte Aqui Que eu também Não lembro o preço Mas foi bem baratinho Acho que foi dois dólares Comprei esses dois Batões aqui também E comprei esse corretivo aqui Que deve ter sido Os oito dólares também Que eu não lembro Muito bem Comprei Esse De limpar Pincéis Comprei lixa de unha Aqui nós temos Algumas acetonas Em sachê Foi dois dólares Lá no Alguém Aí depois eu encontrei Essas daqui Ó Removedor de Na lojinha de um dólar É São Dá pra gente colocar Sabe Na bolsa E são Papéis Trinta e dois Papéis Assim E um papelzinho Tira de dentro Tipo muito bom Aí tem essa acetona Aqui também A louca da acetona Que tu enfia o dedo Ó mano Foi Um em 19 No Walmart Eu uso Esse fortalecedor De unha aqui Quando a gente Dá azul Mexe a câmera E eu uso Esse top coat Aqui Da Essay Aí eu comprei Esses cílios aqui Na loja de um dólar Ou seja One Two Three Four Cinco dólares Five Um Dois Três Quatro Isso Five Comprei essa toca de banho Essa lixa Que fica aqui dentro Olha Maravilhoso Passei as férias todas Lixando minha unha Ó Chega a estar desgastada A bichinha Comprei esse Ganhei na verdade Da minha mãe Deixa eu passar Vou hidratar minha mãe É uma delícia Esse hidratante de mão Que cheira a pepino Mas é muito gostoso As coisas de pepino Cheira a pepino Mas o pepino Mas não cheira Comprei essa cera aqui Ó Que faço bigodinho Aqui ó Cera fria Bota e Lasca Ai como eu tenho saudade da Cláudia Aqui nas férias Esse meu ficou Cabrinho Comprei esse kit de pincéis Que na verdade Eu vou sortear também No meu Instagram Esse sorteio dele Com algumas outras coisas Que estão por aqui Que eu esqueci de falar Que era pra sorteio Ai comprei esses alquinhos aqui Nessa loja Comprei um monte Porque Todo mundo me pede Então Eu compro pra mim Pro meu estoque Pro meu marido Pros meus filhos Vamos limpar a mãozinha Raquel tá mandando Eu limpar a minha mão Então eu estou limpando Até desempetar aqui Um pouquinho também Ai aqui É minhas compreensões Da Sephora Que eu ainda não tirei Da Sephora Ou da Sephora Como dizem Eu ainda não tirei Daqui Olha o que eu ganhei lá Que legal Isso daqui Eu ganhei também Isso daqui eu ganhei Isso daqui eu ganhei Foi patrocinada Pela Sephora Isso daqui eu ganhei Não fui patrocinada Mas eu tinha pontos lá Ai eu dei meu e-mail A mulher disse Você pode ganhar Um monte de coisa Porque você tem muito ponto Isso daqui eu comprei Foi 18 dólares Paredinho Ai que refrescante Que que é isso? Água termal é? Eu não posso O que passa no rosto É legal Depois da maquiagem Pra refrescar Ou então você pega Bota naquela esponjinha Sabe? Trouxe uma Esponjinha E passa aqui Com isso daqui É arro Delícia Isso daqui eu comprei Esse Bifásico Demaculante bifásico Da Clinique Que eu gosto De levar ele Sempre compro Vende lá no caixa Da Sephora Eu sempre compro Pra levar em viagem Comprei esse Primer Que em spray Da Urban Decay Porque eu sempre esqueço De passar primer E esquecerei também De usar esse Provavelmente Mas eu comprei Para tentar lembrar Comprei essa base Aqui da Becca Porque eu vi uma blogueira Fazendo propaganda E ela fez a Coisa Eu achei mara Então eu comprei Comprei O Corretivo da Nars Nossa Meu rosto guardando Esse negócio É É É É É É É É Esse Corretivo da Nars Que é maravilhoso Eu não sei Eu gosto Comprei da Cat Comprei o delineador E comprei esse Rímel aqui Olha Maravilhoso Foi 32 dólares Muito caro Mas tipo Ele é Top Comprei ele Porque eu tava doida Por ele Comprei 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 Aí eu fui na MAC Também Que eu também não ganho Comprei Comprei Esse perfume da MAC É muito Tipo Gente É muito bom Eu fiquei apaixonada E eu botei ontem Eu na loja Chego na loja Eu botei Eu cheguei em duas lojas No shopping E me perguntaram Qual foi a primeira Que eu tava usando Tá É muito bom E esses dois aqui Eu comprei pra dar de presente Não vou dizer pra quem Comprei esse pó Studio Fix Da MAC Comprei Dois Gosta Esse Esse E esse Minha comprinha toda Deu 101 dólares Na MAC Aí depois eu ganhei Mais de 40 Comprei 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 E comprei A minha base Também Da Studio Fix Minha cor de base É NC20 Eu uso Uma base clara E aí Depois eu uso Um pozinho Mais escuro Que é o NC40 Ok Meu Deus Meu Deus Eu comprei Isso daqui Eu comprei Pra dar de presente Pro meu Não Isso daqui não Isso aqui é meu Da NYX Esses lápisinhos de boca Aqui da NYX Também são meus Isso daqui é pra limpar Os pincelzinhos Que eu comprei De outro cartelinho Comprei lá na NYX Também Mas não é da NYX Não Isso daqui eu comprei Pra dar de presente Pro meu maquiador E agora eu vou mostrar Os presentes Que eu ganhei Nessa viagem Né Este óculos Maravilhoso Do meu marido De presente Quase que obrigado Me dá Mas ele me deu Obrigada amor Te amo Estou dada Pra você Ganhei Esta agendinha Aqui da Mambon Do meu pai Como vocês sabem Eu sou a louca da agenda Meu pai também sabe Ele comprou a minha cor preferida Mas o seu preço Que eu fiz lá na Mambon É 60 dólares E eu vou escrever O culto As palavras poderosas Aqui Porque eu não gosto De escrever em iPad Eu escrevo em agenda Eu tenho um monte de agenda E nunca passo Pro computador E eu ganhei Este perfume Que eu tô apaixonada Que é meu perfume do momento Coucou Chanel Mademoiselle Que minha mãe me deu Porque Ela me ama Ela me deu Me dá muita coisa Minha mãe Meu pai Todo mundo me dá muita coisa Sou muito amensada Mas a marca Essa é fora Lancome Raibon Ainda não me deu nada Enfim Então É isso gente Destruída Depois de fazer Este vídeo Para chegar pertinho De vocês aqui Então Acabou a bateria Foi de tudo Acabou a bateria Da câmera Acabou a bateria Das iluminações Tudo aqui Vou terminar Vou terminar Este vídeo De 55,7 minutos Ai meu Deus Esqueci Esqueci Ok São 11h30 Tá gente Eu tô fazendo este vídeo Faz 5 horas Tipo assim Muito obrigada Por me acompanharem Eu mostrei Literalmente Tudo que eu comprei Para vocês Eu fui muito boazinha Mas da próxima vez Eu vou mostrar Só metade Porque eu me arrependi Porque eu cansei muito Mas enfim Um beijo no coração De vocês Vocês sabem Que eu amo vocês Tudo que vocês me pedem Eu faço Beijo no coração Não Nada de beija Que eu tenho que apresentar Uma pessoa Fazer propaganda Becada Aline é Deixa eu ler Não tem nada Gente Aline Oi gente Eu posso dar oi Para as pessoas Pode Mas Oi Oi gente Aline Ela é minha amiga De snap Conhecendo o snap Que ela fala comigo Vocês sabem Que eu respondo Todo mundo no snap E aí Ela é da igreja Que a gente dá Cobertura aqui E a gente descobriu A Aline Gente Ela faz tudo Ela cozinha Maravilhosamente bem Ela arruma a casa Ela arruma a mala Ela faz cabelo Ela é um pacote completo Então agora A gente já sabe A Aline é nossa Porém queremos Dividi-la com você E ela ainda faz Transporta Como é que é? Ela ainda transporta Coisa Envia Coisas para o Brasil Então você vai Lá no face dela Que eu vou deixar Aqui embaixo Para você O instagram dela O snap dela E você Tudo que você quiser Aqui dos Estados Unidos Ela envia para você E quando você Vier para cá Que você precisar De alguém para ele ajudar Arrumar a casa Que você fica Te ajudar em tudo A Aline aqui Vai te ajudar Uma mulher de Deus Líder de jovens Da igreja Living Water Church Que é a nossa igreja Aqui nos Estados Unidos E é isso Alguma declaração? Nada a declarar Poxa, agradeço Obrigada Obrigada Gente Por estar participando Desse programa Diário de uma pastora Que eu sempre assisto Claro Estou muito feliz De poder participar É muito legal Muito legal Fala, tá legal É muito legal Te programar Eu amo Teu filho assistiu Meu filho também assistiu Eu gosto quando faz Aqueles negócios Eu sou muito Ai, tá bom, gente Gente, tchau Eu e a Aline Vamos nos despedir De vocês agora Ah, tá Minha câmera girl Quer aparecer Ela vem, ela vem Balançando A câmera Se não fosse por mim Não teria vídeo Também Não teria mesmo Vamos Aqui, ó O microfone deu Se não fosse por ela Não teria vídeo Se não fosse por ela Não teria mala arrumada Nem aqui nada arrumado Que ela que arrumou Assim o cenáriozinho E tal pra vocês Então beijo no coração Deus abençoe vocês Até compras que vem Que vai demorar Só em janeiro Não, mentira Em Israel Tem compra Lá em Israel tem compra, gente Quando eu viajo por Israel Eu compro também Os achadinhos lairais Beijo no coração Deus abençoe Tchau Ai, tô com aquela musiquinha Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma